Porta-voz da existência nacional defende a justiça na Constituição RDTL, Ângela Freitas, atua a declaração de Ribeiro Formosa, 4ª semana. Ângela explica que a Timor-Leste é uma médica profissional Barak, que não consegue atuação na capacidade e a situação em emergência rodíaca no governo. Tem que solucionar a Lirúcia melhor a equipa de trabalho e a fronteira, onde ele é o controle máximo. No bando em matulabela e tamassai, ela precisa implementar até o estado de emergência. A minha resistência rejeita, também a minha sinta catalana é necessária. Também precisa melhorar o processo de aglutagem, o ensame que atende a situação de emergência na RACI. Também tem a capacidade operacional, a gente precisa, o ensame que atende a fronteira, a gente não pode prejudicar a atividade, a gente não pode cidadãs, a gente não pode citar, durante o ano, todo o ano, a gente não pode citar, a economia é paralisada, a gente precisa fazer a lei, a gente não pode recuperar a economia. Além da negru por resistência, a nacional defende a justiça na Constituição, a RTL e Mós continua a exigir para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo. A ato resigna a Ana Rocínia Cargo, também considera Francisco Guterres Luolo. Nha mandato tamo é a situação complexa. A gente prepara a minha petição, a gente entrega a presidência da República e é dia 28 de agosto. Também agora a gente começa a recolher a assinatura até a data de 61 mil. A assinatura. E a gente se reentra, o formulário também, a gente distribui essa a Ana Badistrito, o ensame que acumula a moto, a gente não é dia 28 de agosto, a gente entrega a minha petição a todos os presidentes da República, Regina A. E além disso, a gente se reúne, se for ultimato, a gente vai presidente da República, se a gente vai responder a minha pedida. Se pedida, a gente vai ter a resposta, a gente se organiza mais a gente, o PIPA Power. A Ansela Tete agora tem putona a tua acumula matenic na insira onde utiliza-se na matenic, servir povo, onde a capacidade. Nunebele Hamreik onde defende a Constituição RTL. Cidale Fátima, Elugayo, Dímen.